Prontos? Unversed, são os inimigos, tá ligado? Vou pegar você. Cuidado! Olha o bafo aí. Bafo safadinho. Ei, Rainha Mini. Pessoa maravilhosa. Pluto, Tigre e Tecno. O nome é Terra. O nome é Terra. Capitão Dark. Capitão Dark. Sim, o bafo, ele tem um alter ego aqui. Na verdade ele tem dois alter-egos aqui. Oh, eu não sei você. Alguém está trazendo um traqueiro? Ah, eu não sou nem um traqueiro. Deve ser tão tentativo tentar impedir um traqueiro como eu de ter um traqueiro. Mas nós temos que jogar pelas regras, Rooki. Agora, só um segundo. Você é o não bom traqueiro que sempre quebra as regras. Corrida me interessa. Mas eu preciso derrotar os Unversed. Eu posso dizer que corrida não me interessa, mas preciso derrotar os Unversed. Aqueles cartas que são monstros feios? Sim. Aqueles cartas que são monstros feios são os Unversed. Que a gente precisa derrotar. Só vimos os monstros na pista. Cara, você só precisa entrar nas regras. E enquanto você está nisso, pegue aquele Capitão Dark um pouco ou dois. Ele sempre rompe as regras e causa um traqueiro. Falando que a gente tem que apostar corrida para a gente poder arregaçar os Unversed. E pediram para eu dar um cacete no bapho também. Eu sei. Eu vou jogar pelas regras. Eu vou jogar pelas regras. Oh, não. Eita! A Terra vai ser um novo caminhar! Vem falar comigo quando você estiver pronto. Eu vou te dar um caixão e tudo! Ok, beleza. Bom, tá lá, galera. Disney Town, mano. M-O-C-K-U-I-M-O-U-S-E Mickey Mouse. Mickey Mouse! Enfim, Disney Town é um mundo opcional. Como que eu posso explicar, velho? É um mundo opcional, galera. Tem um mundo aqui. Tem inimigos aqui no meio que você pode pegar e derrotar. Mas não é obrigatório. A única parte obrigatória desse mundo é você fazer a corrida. Tem bastante coisa pra explorar até. Tem umas habilidades. Você pode ir ali em cima dos prédios, daqueles ali. Tem uma parte do porão. Tem umas paradas legais, mas nada que complemente a história, tá ligado? Então eu vou deixar isso pra lá e vou deixar com que vocês aí que peguem o jogo explorem por si só. Vou deixar vocês no mistério. Assim como os chefes secretos também nos outros jogos. Se eu mostrasse tudo aqui também não teria graça, né? Payback Fang? Hum... Não quero. Bom, só tô vindo aqui pra mostrar pra vocês que o mundo sim é explorável com todos os personagens, tá? Mas a gente vai fazer a corrida porque o Chico e o Teco mandaram, velho. Bom, vamos falar com eles. E vamos começar a corrida, tá? Corrida é um Mario Kart só que mais bugado. Basicamente. Você pode atacar os inimigos. Quando aparecer a mira você aperta o bolinha. Você pode bloquear ataques com triângulo. O X acelera e o quadrado breca e dá drift. É uma corrida com os controles meio duros, tá ligado? Especialmente na hora de você fazer curva com drift, mas... É uma corrida, velho. É um Mariozinho Kart, mano. É um Mario Kart fudido, tá ligado? Até tá uns Tornado Katrina lá, velho. Os furacão fudido, tá ligado? Vamos lá. Botar a galera aí. Tem o Capitão Dark aí que é o Baphon. E tá lá, velho. Estamos em sexto lugar. Seja o primeiro a atravessar a linha de chegada, ó. É muito brisa a música desse minigame. A música é a melhor parte dele, velho. E tem várias pistas também, tá? Só que na história a gente só joga essa pista. Mas você pode liberar acho que até quatro pistas se eu não me engano. E as pistas, tipo... Tem uma pista que se passa dentro do castelo lá do Kingdom Hearts 2, velho. Do castelo da Disney, tá ligado? É muito legal. Não sejam pegos por esses Tornados senão isso vai ferrar vocês. Os pôs já passaram. A gente vem dar uma combada gostosa em todo mundo. E sim, esses são os sobrinhos do Donald também, tá ligado? Eles estão na treta. A música desse minigame é muito brisa, velho. Ah, não! Não! Ah, são cinco voltas então, suave. Ai, seu desgraceira! Nossa, mas ali o bicho voando longe. Beleza. E sim, galera, você pode fazer esse minigame tanto com terra quanto com aqua quanto com ventos, tá ligado? Com os três, basicamente. E cada um... Puta que pariu, mano! Parece que se for com o Katrina sabe onde eu vou, velho. Vai tomar no meu rabo, mano. Enfim. É, só que cada um vai num veículo diferente. No veículo deles mesmo, tá ligado? Então, isso é bem... Isso é bem bacana, velho. Vai se ferrar você, eu sou bosta. Eu tenho atalha, velho. Chocobo Racing? Sério? Isso! Assim mesmo. Assim mesmo, terra. Continua assim que você tá indo bem, velho. Nossa, vai tomar na minha ova, velho. O escudo cairia bem agora. Final lap, velho. Fodeu. Quer ver eu perder essa merda? É, eu vou perder essa bosta. Não sei que eu seja muito sortudo, velho. Faz tempo que eu não jogo essa corrida. Opa, opa! Se eu virar por causa desse atalho, eu vou falar que eu mitei pra caralho. Não vem, não vem, não vem, não vem. Não vem, não vem, não vem! Finish. Easy. Só que eu caguei muito também. Eu fiz muita merda. Ó, dá pra ver até o castelo ali atrás. Parece, parece a pista do Mario Kart 64 lá, que o castelo da Peach fica no fundo. Aí a gente abriu esse minigame na mira de arena. Lembra que eu falei pra vocês que vocês podem refazer minigames? Pegamos o Hypotion, que eu caguei e andei. Claro. Espero que ele tenha ido embora de vez. Sim, tem votação na cidade. O prêmio de um milhão de sonhos. Eles estão no meio de um festival. Por isso que aí é um lugar super animado. Porque eles estão no meio de um festival. E eles estão votando pra pessoa mais... Eles estão votando na pessoa que mais ajuda a cidade. E é isso. E aí você ganha uns prêmios também, se você ganha essa votação. É, e a Minnie tá falando o valor do prêmio, que não são as recompensas, mas sim você ajudar as pessoas. Aprendi que você não precisa quebrar as regras pra acertar seus objetivos. Eu estou olhando para a escuridão. Mas... Isso não significa que você tem que entrar. Pô de escuridão, rapaz. Acabou o mundo. O mundo mais curto do jogo. Só não é mais curto que a torre lá misteriosa. E abrimos um comando de board pra esse mundo aqui, ó. O Dream Festival tem um monte de atrações legais, incluindo algumas que você não tentou. Volte e visite em breve. Só pra mostrar pra vocês, ó. Vou voltar aqui no Min Plaza, ó. Esse é o Plaza Principal, ó. Tem um minigame que você tem que... É porque, assim, todos a gente vai jogar conforme a gente for passando com os nossos personagens. São três minigames diferentes. E com cada personagem a gente vai jogar um minigame na sua campanha principal. Ah, cara, olha que Disney, velho. Olha esse centro, que lindo, velho. Agora eu vou sair daqui. Ó, aqui dá pra você ir lá pro esgoto, tá ligado? Eu vou sair daqui antes que eu exploda a minha cabeça. Então, World Map. E é isso aí, velho. Vambora. Tá, Deep Space vai ser o último lugar que eu vou. Eu vou começar vindo aqui, ó. Olympus Coliseu, galera. Ah, tem mais um mundo aqui que eu tinha esquecido. Pode se crer. Então vamos lá. Visitar este mundo. Vamos pra Olympus Coliseu, que vai ser rapidinho também, velho. Olha que bonitinho o Hércules mais jovem, velho. Cara, isso é muito legal. A gente vê o Hércules dez anos antes. Ele novo, mano. Uma Grisela. Treinando com o Phil. É muito nostálgico isso, velho. Bom, vamos salvar o Hércules, então. Já vamos chegar chegando, mano. Não tem nem introdução, só vai pra trás. Olha o Olympus ali atrás, olha que bonito. E sim, isso aqui é uma sessão nova que a gente não viu nos outros jogos, galera. Pois é. A gente não viu isso nos outros Kingdom Hearts. E esse maluco, ele fica com escudo. Você só pode atacar ele pelas costas. Eu achei esse cara um pé no saco. Mais um Magnera? Vem cá, morceguinho. Ó, Magnera, ó. Já deixou um oco maior, tá vendo? O Magnega é o que eu realmente quero, velho. Inclusive, eu acho que tem um torneio bem chato que o Magnega vai ser necessário, se eu não estou enganado aqui. Eu preciso focar em upar isso o máximo possível o quanto antes. Calma aí, rapaz. Segura o bicho. Segura o bicho. Sobe aí, mano. Magnera é level 2. Acho que já dá até pra upar. É slide level 3? Olha como é que tá fodado, acho que agora. Tá até pra... Opa. Vamos tentar fazer uma zoeira aqui? Bora, velho. Zoeirinha, mano. Zoeirinha maravilhosa. O problema disso aqui é que isso demora demais. Eu gosto do de fuego, velho. Calma. Opa, Magnera de novo. Beleza. Ó, já upamos, velho. Maravilha, cara. Já chegamos upando com o estilo, maluco. Delícia, rapaz. Agora sim que vocês se introduzem, né, porra. Sim, obrigado. Acho que eles eram muito coisa pra mim. Precisa de treinar mais duro. Precisa de treinar mais duro. Tá aqui pra entrar nos games. Os jogos para ver quem é mais forte. Os jogos para ver quem é mais forte. Ok, a gente se vê lá, Hercules. Eu deveria... Hmm, eu deveria encontrar o quão forte eu realmente sou. Eu deveria entrar pra ver o quão forte eu sou. Ah, e essa musiquinha. Ah, que nostálgica, velho. Ah, ah. O que falta fazer aqui? Magnera. Nossa, tá no nível 1 ainda. Que caralho, mano. Tá. O Fire já tem 3... Já tem 2 aqui que estão no máximo. Já dá pra fazer um... Um bagulho da hora aqui. Hungry Crystal. Pulsing Crystal. Só tem Crystal. Fira com HP Boost. Maravilha. Agora eu já vou pro Fira. Já preciso de outro Fira. E vou colocar o Blizzard aqui. Não, Blizzard já dá pra upar também. Já dá pra fazer Blizzard, velho. Maravilha. Blizzard, Blizzard. Vou pôr um Shimmering Crystal aí só pra não voer. Blizzard Boost. Maravilha. Ih, caralho. Calma. Nossa, achei que tinha liberado um Shot Lock. Eu acho que não era Shot Lock. Que pena. Aham, tá. Vamos lá. Olha onde já estamos. Sim, essa é a única área nova que eles colocaram no Olimpiscoliseu. É só a área do começo da cidade mesmo. Fala, James Woods. Não sei se tem desastres de Capilão que estão aqui. O que eu preciso é um guerreiro pobre que é um sucesso que dá a Zeus um jolto de sua própria medicina. Espera. Dark, moody, poderoso? Sim, ele é perfeito. Isso é isso. Que tristeza é isso? Hum, quão tristeza é isso. Hum, me preocupa de ver. Todo esse poder vai para o sucesso. Quem é você? O nome é Hades. Lorde dos mortos, Gode dos Underworlds, etc. E aí, deixa eu pensar. Você está pensando em um Kaibar? Não sei se eu não sei. As trevas estão dentro de todas as pessoas. Nada para se ver e ganhar. Você é bonzinha com ela e fica a sua melhor amiga. A trevas vai te rirar como uma debutante em uma venda de Toga. E aí, onde você está? Não há onde. Agora eu, eu olho para você e eu vejo o potencial. É verdade, filho. Está querendo usar o Terra a favor dele para foder com o Hércules. Resumo da história. O objetivo do Hades é foder com o Hércules. Nossa, essa cara. É fácil. Você se inscreve no jogo. No jogo. Eu sei, eu sei. Por favor, Lorde Hades, os jogos. Mas, hey, você não vai ser surpreso. Você pode aprender na noite da batalha. Não se preocupe. Eu vou estar lá para te guiar por todos os passos do caminho. Eu sou um tipo de como você chamaria de expert na arte da escuridão. Essa carinha é bonita. Você não tem como não confiar nisso, né? Essa é uma oferta de tempo limitada. Bom, então... Vamos fazer mais uma zoeira antes disso, porque eu vou precisar. Mega Ataque Rasp. Mais um Rasp bacana. Olha que legal, velho. Explorar isso aqui, mano, dessa forma. Bom, vamos entrar então. Vamos ficar enrolando muito. Ó, o Hades já está aí, ó. Já está só de olho, velho. Vamos liberar aqui. Tem uns troféus aqui, ó. Mas são das copas que vão acontecendo. A Copa Hades. Acho que essa aqui é a Copa Hércules, né? Como que tem uma copa... Como que tem um troféu? Da Copa Hércules? Sem Hércules ainda não é ninguém. Enfim, acho que eles cagaram um pouco no pau aí, né? Zantetsukin, mano. Nossa, liberamos isso aqui, velho. Maravilha. Sabe o que eu quero? Eu quero uma habilidade chamada... Suned Fire Strike, não. Não, não é Fire Strike, é a outra, velho. Fire... Fire alguma coisa, velho. Sei lá. Enfim. Tá, eu vou comprar... Dá pra comprar... Dá pra comprar, né? Dá pra comprar mais um Blizzara. Pra gente fazer o que precisa. Em Fira, eu vou vender algumas coisas pra poder comprar. Eu acho que o Ezuna, inclusive, já dá pra fazer com o Renewal Block, já. Dois Quilri, que eu tô enchendo. Thunder eu não uso. Então, Fira tá aqui. Stun Edge... Strike Rage, eu nem uso essa porra. Stun Edge, também não vou usar. Quick Blitz... Gente, Quick Blitz também. Slime Dash também. Slime Dash deixa, né? Tá, vamos lá. Deixa eu ver uma coisa aqui. Fira. Tá, um Fira. Eu já comprei um Blizzara, né? Fira, Fira. Vou tirar o Kyura aqui, vou colocar uma outra coisa. Pera aí, gente. Vou ter que organizar o deck, senão fodeu, velho. Muita coisa pra organizar, caralho. Vou comprar mais um Fira agora. Colocar um Fira aqui. Dois Magnera. Acho que tá maravilha, hein? Só fode que eu não tenho nada, né? Quer saber? Eu vou deixar essas habilidades pra ir upando e eu vou deixar um Cura, pelo menos aqui. No último. Porque eu vou... Como eu vou pros games, tá ligado? Agora, talvez eu vou salvar, porque o meu C4 tá meio fudido. Como eu vou pros games, tá ligado? Eu preciso ter alguma coisa boa, né? Ah, preciso de dois aéreos, inclusive, né? Preciso de dois aéreos e eu não tenho nenhum aero. E eu não tenho nenhum dinheiro também. Fudeu, velho. Preciso de 300 pra comprar aero. Beleza, vamos falar com o Adias, depois eu me preocupo com isso. Vamos lá. Hora de fechar esse acordo. Yeah! Fuck yeah! Nossa, parece que eu tô de coroinha. E lá vem o Adias com suas burocracias pra fuder com tudo. Hum! Deus favorito? Vamos lá, Adias. Aí. Fizinho, fizinho. Eu sensi que você já está começando a ficar tudo quente e fudido com aquela escuridão dentro de você. É lindo, realmente. E, hey, quando você ganha o final de jogo aqui, você terá figured out how to conquer it for good. E não se preocupe, se qualquer coisa se for errado, eu vou fazer tudo ir embora. Serviço com um sorriso. Eu entendi. Caralho. Sai da minha frente. Nossa, gente, o Adias é muito bonitinho, né, velho? Bom. Cai da Earth, né? Bom, aqui, gente, vai ser um pé no saco, porque a gente tem que derrotar os inimigos dentro do tempo limite. E isso vai ser mais treta do que parece. Inclusive, foi um dos motivos de eu ter mantido dois Magneras aqui, que isso vai salvar. Porque tem umas batalhas que vão dar, tipo, 10, 15 segundos pra você matar um monte de inimigo. E o Magnera é o que você precisa. Então, por isso que eu já vim equipado. Eu lembro dessa parte aqui. Ó, 15 segundos pra matar esse puto, ó. Magnera, senta o Chavasco nele. Tá lá. Pronto. Sempre tem que manter o Magnera aqui em primeiro plano, tá ligado? Já healou um, já pega e usa o outro, se der merda, tá ligado? Ó, Rising Rock. Ótimo finisher pra isso aqui. Vou manter o Magnera. Opa, money pra caralho, véi. Vai, me envenena mesmo, seu filho da mãe. Quero esse money pra mim. Tá, 20 segundos pra derrotar esse puto. Mais difícil do que parece, novamente. Vamos usar um Rising Rock aqui pra foder. Pronto, tá lá, véi. E sim, são bastante rounds e aqui é bem mais rápido. Nossa, essa aqui é foda. Essa aqui, se você não tiver o Magnera, meu amigo, fodeu, véi. Porque muitos inimigos, e se você não tiver o Magnera pra parar com todo mundo, eles começam a se defender. Aí fodeu, véi. Então aqui sem Magnera, semi-impossível. Round 6, vamos lá. Não sei nem quantos rounds são, mas Magnera salva vidas. Não sei se vocês estão percebendo aqui, ó. O Magnera tá me salvando pra caralho. Tá lá, mano. Pegamos até um... Pegamos um Blizzara, véi. Pra que que eu comprei essa porra então, caralho? Se eu ia pegar aqui, mano, que ódio. Me sinto traído, véi. Me sinto mega traído agora. Puta que pariu, véi. Ó, pulso em crystal, mano. Puta que pariu, só coisa boa. Vamos pegar os relógios em .ez. Guys in Rock, mano. Sim, aqui é... Eu demorei pra passar dessa parte porque eu não tinha Magnera, não tinha essas porra toda, não. Pronto, tem mais alguém? Não, não tem. Nossa, todo esse dinheiro aí fora, véi. Que desperdício. 30 segundos. Vamos arregaçar. Porque esses bichinhos são chatos. Ficam tacando merda em você. Ficam mijando. Magnera level 3. Ô, rapaz. Então pega aqui, ó. Então pega aqui que logo mais vai ser um Magnega bem grande e gostoso. Nossa. Aí você fala, nossa, isso aqui vai ser impossível, né? Porra nenhuma, véi. Tudo morre com um hit só, mano. Só um Magnera. Já resolve o B.O. Acabou, véi. Tá lá, véi. Então aumentou nosso HP. Sonic Impact, beleza. Beleza. Ah, tá. Isso aqui é bacana. É o segundo Air Dash aqui, tá ligado? Ok. Magnera subiu. Já dá pra gente fazer um Magnega gostoso. Ah, não. Faltou um Magnera pra ser upado. Ó, o Fira também tá upando. Beleza, beleza. Não lembro o que que eu ia fazer. Ah, tá. Lembrei. Slide. Aqui ele entra nos dois aqui, porque ele entra como Slide e Air Slide, ó. É um segundo Slide no ar que ataca os inimigos. É muito bom, véi. Deixa eu já pegar o Aeros, senão eu me conheço, porque eu sei que eu vou esquecer. Então, vamos lá. Dois Aeros. E pronto. Tá lá. Agora é a final. Você está pronto? Pronto ali nunca tá, né? Mas vambora. Sim, já é o boss desse mundo, gente. Ok, isso não é o que eu tinha em mente. Mas eu posso melhorar. Hora do plano beta. Olá, plano beta. Ei, filho. Hã? Por aqui. Vem aqui. O Ad sempre fodendo com tudo, véi. Esse boss não é fácil. Ele não é nada fácil. Ele vai me foder. E não vai ser pouco. Esse boss é treta, véi. É o Zack do Final Fantasy, ele mesmo, gente. Vamos lá. Derrote o soldado misterioso. E, mano. Vocês vão achar que esse boss é fácil de início, mas, mano, daqui a pouco ele vai dar louco, cara. Aí vocês vão chorar, véi. Aí vocês vão chorar pra caralho, véi. Vem. Magnera. Junta aí. Junta aí. Nossa, mano. Nossa, mano. Diamond de Dust, véi. Caralho. Nossa, eu precisava do Air Recover nessas horas. Nossa, Diamond Dust. Finisher. Xablau, mano. Que foda. Aqui eu realmente vou ter que focar, gente, porque aqui eu demorei pra passar a primeira vez. Nossa, Firestorm. Delícia, mano. Esse comando é um dos que eu mais gosto, velho. Esse aqui deixa um opo bonito se você pega de jeito. Ai, seu arrombado. E não, não chegou a parte tensa da luta ainda não, véi. Vai chegar logo menos. Só você foder com ele primeiro, que aí depois quem é a hora de foder é dele, mano. Aí depois ele que fode com a gente. É uma fodelança paralela. É, rapaz. Vai achando que o bicho é fraqueza, mano. Fraqueza é vocês, mano. O bicho é foda, mano. Quase. Pera aí que eu não quero matar ele assim ainda não, véi. Espera. Espera. Espera, seu arrombado. Espera aí que eu quero me curar primeiro. Pera. Agora eu pego ele. Quase que perdi o comando pra demorar. Ah, seu arrombado. E eu acho que se a gente morrer na próxima luta, a gente volta nessa. É isso que eu tô com medo. Essa luta não é fácil não, mano. Na real. E capotou. Foi pra vala. Só que não. Agora, véi. Só chora, mano. Só chora porque ele tá possuído pelo Luminati, véi. Não sou eu. Eu não estou fazendo isso. Eu não estou fazendo isso. Ele está sendo controlado. Então, o que você acha? Você gostou do meu novo super-warrior? Vê? Aqui, isso é o poder da escuridão. Pode ser em sua ordem, mas eu ainda poderia, se você abriu ele. Hades, você estava apenas me jogando. A escuridão nunca vai ter me. Agora, eu vou ter que focar, gente. Porque esse boss, ele é difícil, véi. Ele não é fácil. Ele é um dos mais tretas, véi. Ah, nossa, eu não posso ir pra plateia, véi. Caralho. Isso, assim mesmo. Assim mesmo. Caralho, eu me fudi, véi. Até fudi o Shot Lock de tão desespero que eu fiquei, véi. Vou ter que ficar na apelação dessa punheta aqui, véi. Blitz. Ah, mano, sério? Blitz. Blitz, Blitz. Vou usar tudo o que tiver direito. Ai, pau na minha nádega, 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 pau na minha nádega. Esse filho da puta é um filho da puta. Nossa, cura. Cura, cura. Ai, ele vai usar a fodelância, véi. Ele vai usar a fodelância. Ai, caralho, meu... Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Se ele usar esse combo, não dá, véi. Se ele usar essa merda, não dá. Não dá, velho. E ele quase sempre vai te pegar. Se você não ficar dando um dash que nem um imbecil, ele vai te pegar. E eu me fodi por causa disso. Bom, vou tentar economizar mais agora essa bosta. Mano, sério, véi. Esse desgraçado é muito tenso, mano. Esse filho de uma raparanha. Eu vou tentar não usar nada, porque eu fico... Mano, eu tenho que pegar ele num cantinho, velho. Tenho que travar ele. Caralho! Caralho! Mano, se ele for usar aquele especial e eu for... Ah, não! 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 Caralho! Esse especial maldito da porra, velho! Puta que me pariu, velho! Ah, vai se fuder, cara. Ah, vai chupar uma rola, velho. Na real, mano. Não vai se fuder com esse especial de merda, velho. Na moral, velho. Puta merda, velho. Muita pelão essa merda. Pelão do caralho. Uau, vai se fuder, mano. Olha isso, cara. A pela lá na casa do Judas, mano. Aquela bicha. Ah lá. Isso. Me foda de novo. Tá vendo? Tá vendo? Se eu tivesse a buceta da habilidade nessas horas, isso não aconteceria. Mas eu não tenho. Então agora eu vou ter que ficar fudendo aqui até passar. Que pariu, velho. Você pode fazer isso também. Pelo menos dá um pouco de dano nessa proxiranha do caralho. Eu vou tentar fazer isso, ao invés de ficar desviando que nem um trouxa aqui. Só que o problema é que ele me pega quando eu não tô esperando, velho. Ele me pega do nada, essa puta do caralho. Calma. Ah lá. De novo! Eu não dei máximo. Eu não dei máximo. Vai ser cheatado assim na casa do caralho. Na moral, velho. Vai se fuder, mano. Vai se fuder esse chefe, velho. Vai se fuder com todas as letras, mano. Eu odeio esse chefe, mano. Chefe lixo do caralho. Para de pular, seu bicho. Rumbado do caralho. Chiteiro de merda. Ai, tô tomando seu rabo, velho. Ah lá. De novo! De novo! Vamos! Vamos fuder de novo! Vamos! 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 Vamos de novo! Agora minha vez, sou arrombado de merda. Vou recarregar a vida assim e eu quero que se foda. De novo essa punheta, velho. Para de novo! Fai, 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 fai! Morre! Chibateiro! Nossa, o pessoal até aplaude de tão lixo que é essa batalha, velho. Imagina isso aqui no Critical, o tanto que eu não fiquei estressado, velho. Se ele pegava você, tipo, dois golpes ele te matava. Pensa o quão que eu peguei raiva desse chefe no Critical, mano. Sim, eu estou finalmente livre. Onde está... ele está vindo. Mano, como eu posso deixar um cara como ele me controlar? Diga-me. Eu nunca vou deixar isso abaixo. Obrigado. Hum... Terra... Obrigada, Terra. Eu sou o Zack. Hum... Sim... Definitivamente. Terra, você é exatamente o que eu imaginava que um herói seria. Isso é exatamente o que eu imaginava que um herói seria. Não da forma que você parece. Tem outra coisa sobre você. Eu não sou um herói. Acredita em mim. Eu não sou um herói. Acredita em mim. Tá brincando? Olha esses aplausos, cara. Lotado de gente. Lotado de gente aplaudindo, hein. Se você gostando ou não, você é o herói deles. E meu também. É muito ruim. Eu realmente queria lutar contra você, Farence. Talvez algum dia, Zack. Talvez algum dia, Zack. Ou não, né? Bom, agora a gente fez um D-Link com esse desgramato. Mark of Hero. Acho que vai ser uma Keyblade melhor do que a gente tá, né? Mas tá lá. Mais um mundo completo. A gente apanhou pra cacete. Mas tá valendo. Próximo mundo... Deep Space. Vamos lá, porque esse mundo aqui tem algumas surpresas aí pra gente. Incluindo aqui, se eu não me engano. É. Aqui já tem uma surpresa. É, rapaz. A gente vai tretar com os caras na moto. Vai ser o mais próximo que a gente vai ter numa missão de Gummy Ship, velho. Então vamos lá. Vamos arregaçar, velho. Tá. Atacar com o X e o Triângulo. Quadrado pra se defender. Tá bom. Fácil. Só vocês ficarem arregaçando todo mundo. Sem dó nem piedade. Só fudendo, girando. O peão do baú da casa própria. Olha lá, mano. Fácil. Acho que é porque a gente tá indo pra Deep Space, né? Tem uma treta no espaço. Entendeu? Referência. Tem uma treta no espaço. Vocês devem tá se perguntando, que mundo que é esse aí no Deep Space? Não do Deep Space. O mundo da Disney? É. O mundo da Disney. O mundo que apareceu brevemente em um dos filmes mais populares e fodas da Disney, velho. O que reconhece essa nave aí já sabe de onde que é, velho. O que não reconhece vai descobrir. Eu gosto da música desse mundo Eu acho muito legal ela Partiu Que brisa é isso? Deep Space Olha lá, estamos no mundo do Stitch, meus queridos Lilo Stitch, só que aqui sem a Lilo É o que se passa no começo do filme do Lilo Stitch, né? Aí, ó Ele é o que? Sim, grande-cãusula Eu o encontrei até que nós possamos determinar o que ele é Desprender a gente na nave, velho Nesse mundo tem o Highjump, é verdade, graças a Deus Pegue a cobre Deixa eu para eu resolver esses fãs Onde você está, está sob o arresto Eventualmente O Ganto é um vilão da hora Já chega... Já chega chegando, mano Já chega na porra louca, velho Derrote todos os Unversed Vambora, rapaz Já vou acelerar o processo aqui Porque aqui nesse mundo, rapaz Não sei por que motivos Parece que eles não tiveram Eles não tiveram um balanceamento Apropriado nesse mundo, porque, velho Os Heartless estão muito... Os Heartless, ó, os Unversed Eles estão muito mais fodidos aqui, velho De difíceis, tá ligado? Eles estão muito mais tretas Então aqui a gente precisa Dar uma alpada boa, velho Porque senão vamos tomar no rabo, todo mundo Aqui o bagulho pega, velho Aqui o negócio é doido Mano, os inimigos são muito cheatados aqui Dá até raiva, sério, velho Dá muita raiva nesse mundo Olha isso Olha o tanto de resistência Que esses desgraçados têm Tá, isso aqui já tá me irritando Eu vou parar de usar essa porra Porque já tá me irritando, velho Blitz Nossa, até com blitz É foda pra caralho, mano Beleza, eu vou reverter Porque já tá me irritando E eu acho que o do Zeck É uma boa, cara Olha, já upamos todos os comandos Quase, delícia Deixa eu ver o do Zeck Como é que é Ok, fire Opa, bolo de desgramento Do que blitz Eu acho que tinha uns efeitos colaterais bacanas Se eu não estou enganado Vai, caralho Nossa senhora, velho Vai se foder, mano Magnero Também upamo Maravilha Hero's Entrance Vamos ver Oh, entrada do herói, velho Boa Nossa, eu esqueci de trocar aqui Blade Na verdade eu não esqueci, né Eu não pude trocar aqui Blade Dá uma raiva, mano Slot Edge aqui, ó Se você apertar os comandos de botões Você consegue umas recompensas, tá ligado Slot Edge é da hora Xablau Nossa, esse Finisher é bom pra caralho, hein Nossa, que demorada essa porra, velho Ah, de novo você foder uma Slot Edge, cara Só morre, mesmo que seja sozinho Morre Nossa senhora Ainda bem que eu curei, senão eu ia falecer, velho Olha esse inimigo Olha a resistência desse maluco, velho Tá me tirando esse jogo, né, velho Só assim mesmo, pra ele morrer logo, velho Magnega vai ajudar ovores aqui Ainda bem que eu acho que eu já posso ter GG, mano Olha o Jumba, Jukiba, aí Eu sou um cientista inocente que criou a coisa mais destrutiva É a prova de balas, a prova de fogo e pode pensar mais rápido do que qualquer computador Pode ver no escuro e mover objetos 3 mil vezes Nossa, 3 mil vezes mais maiores do que seu tamanho É o começo do filme, né Porque ele é tão poderoso? Exatamente, todos sempre tem anti-infantismo quando alguém mais poderoso está no meio Você entende? Nós devemos fazer o resgatar, ou ele vai ser banhado para as áreas de espaço Ok, então Então vamos lá Vocês sabem quem é, né De quem que ele está falando Vamos encontrar o Stitch, então Experimento 626 Cara, o Jumba é da hora, mano Bom Deixa eu já fazer as paradinhas Porque eu preciso para ontem, né A Magnera ainda não? Pô, porra Eu vou mopar essa merda aqui porque eu não sou obrigado Bloque Um item Vai um... Sei lá, velho Sei lá, vai essa porra, né Finch boost Beleza Reno block Já vou colocar aqui Opa, já abrimos um slot a mais aqui Maravilha, velho Acho que tem mais um blizzara, né Que eu tenho que ocupar Ah, já consigo fundir os dois firas, será? Não, não consigo Só consigo fazer fire dash Merda Beleza Vambora, então Ah, que blade Quase esqueci Nossa, mágica 1 aqui, velho Mas a força é boa Então eu vou com essa Preciso mais de força agora Do que qualquer outra coisa Nossa, eu esqueci do aero Valeu pelo lembrete, Fê Ah, vou trocar esse aqui pelo aero Que é o aero Até porque ele é bem rapidinho pra ocupar Então, suave O cura eu também não preciso Vou confiar no meio extinto por enquanto Por enquanto eu não vou precisar Beleza, mapa Maravilhindo Examinar Ativar o teletransportador Sim Bom, todo esse mundo Ele se passa dentro da nave Principal lá do começo do filme Do Lee do Stitch, tá ligado Então são alguns lugares bem únicos Que a gente não viu no filme E vai ser bem legal a gente ver aqui Agora o boss desse mundo Eu não lembro Ah, lembro qual é O boss desse mundo é bem Pra mim foi uma surpresa de vê-lo aqui Na real mesmo Vocês vão ver quem é logo menos Magnera O Magnera salva a vida pra caralho Nossa, olha Olha a diferença agora A resistência deles tá bem menor Agora eu posso matar Essas desgraças Chega aí, todo mundo Chega aí Não, não quero isso Não quero isso não, velho Quero isso aqui, ó Gather, mano Juntem-se Ih, caralho Aero Bilizarra Fira Fira Nossa, Diamond Dust, velho Eu tava usando poder de fogo, caralho É meio aleatório, tá ligado Se você usar mais de um item É bem aleatório Ok, beleza Vamos embora Vamos prosseguir aqui Nossa, achei que ele ia fazer um Popeye, tá ligado Nossa, nossa armadilha Nossa armadilha Por que eu valia armadilha? Nossa armadura Eu achei que ela ficava da cor que a gente coloriu Mas a gente havia colorido de azul, né Mano, isso aqui é um espacinho pra você lutar contra os babacas aqui, ó Você pode girar aqui, mano E sair matando todo mundo Mas não é obrigatório, não Se eu não me engano, não é obrigatório aqui Você pode girar que nem o peão do baú E sair rodando e matando todo mundo É uma delícia Beleza É tipo uma estradinha pra você foder geral, tá ligado É tretar sem perder a amizade Mas eu vou vir pra cá Ok, temos um espacinho bem Olha que bonito, velho Essa visão Não, eu não queria vir pra cá tanto, né, velho Caraca Quero só ter a visão aqui, ó Olha que bonito Vamos abrir os baús Ver o que eu pego de bom aqui Ih, tem essas armas desgraçadas aqui Essas armas são chatas pra caralho, né Vou destruir Beleza Maravilha É um finisher que não serveu pra porra nenhuma Meu Deus Caralho, você tá me tirando, né Porra Tomei acho que três tiros na cara, velho Enfim Já vou reverter Nossa, esse inimigo aqui é bizarro, velho Esse é um Versace Ele vai se multiplicando, tá ligado Parece um Heartless raro, mas não é, velho É só um Heartless babaca, velho Rising Rock Pão no cu, na verdade, esse maluco Rising Rock de novo Nossa, que cara chato Pronto, aero já tá upado Já upei meu level também, que é uma maravilha Fira também, R-Slide também Tudo upado, que tá uma delícia isso aqui Nossa senhora Aero de novo Ô, que tesão Nossa senhora, veio um maluco com tudo aqui, velho Caralho, não acaba, velho Tenta que pariu Nossa senhora, não acaba mais, velho Acho que agora tá acabando Magnera Magnera ajuda Deveria ter usado isso antes Blizzara também tá upado Tá tudo upado pra gente No block também Tá aqui, me paraca, velho Beleza Tá, agora vamos ver o que eu consigo upar Aqui, primeiro vou Ativar essa parada Que é a gravidade zero Que dá pra gente dar uns pulão gigantesco agora Tá, primeiro vamos fazer o seguinte Tá, Fira, Blizzara, beleza Agora deixa eu ver É Fira mais Fira mais Well Spring Crystal Que inclusive eu tenho um aqui, infelizmente Abounding Crystal, interessante Tá Fira mais Fira mais Well Spring Crystal É igual a O Firaga com o Ansemore Beleza? Beleza Blizzara Não dá pra upar ainda Merda Porra de Blizzara Só dá pra upar um aqui Então vamos upar o Magnera Mais Magnera Mais um Abounding Crystal Vai dar um XP Chance, mano Tem que seguir pro resto, né? Beleza Um Aero Mais um Aero Mais Pulsing Crystal Vai dar Leaf Bracer Beleza São as habilidades que a gente precisa Só falta upar o outro blizzara E aí fechou Once More Leaf Bracer Magnega Maravilhoso Vou deixar aqui Bem nos esquemas E faltou um blizzara Pra gente upar também, velho Agora eu posso colocar o Cura de volta Porque, puta que pariu Fica assim, dá uma agonia Tá lá, velho Gravidade Zero Agora a gente dá os pulão violentos Tá ligado? Ó, que delícia Andara Entendi Dá pra gente até sair voando Literalmente aqui, ó Dá pra gente ir 100% reto, mano Beleza Aqui também dá pra ativar Gravidade Zero Mas, bicho Ativou Você esquece Pegar baú, viu Você não vai conseguir mais pegar baú Pronto É essa habilidade que eu gosto De ver É isso que eu gosto, mano É isso que eu adoro ver, mano Porra do Magnega Na sua bunda Nossa Cai direto, mano Bom, cadê a porta aqui Que eu tenho que entrar Não tinha uma porta Ah, tá aqui, ó Tá aqui em cima Beleza Vamos colar aqui Beleza Hypotion Acho que dá pra comprar mais um Magnega, né Não, tá cara essa porra Tá pra caralho, mano Deixa eu ver Não dá pra vender muita coisa não, né Não, cure por mim Caguei Caguei também Tandara também caguei Lizarra Já tem um Esse aqui tá Tá aí Coupando espaço Ainda não dá pra comprar Mas beleza Pelo menos eu venho de bem aqui Peraí, será que é agora Que eu tô pensando? Não, não é agora não Achei que era o boss Se bem que eu acho que não tá muito longe o boss não Viu, viado Maravilha Já deu mais uma upada gostosa Vamos entrar aqui Vamos ver o que tem de bom Opa Katsune Olha lá Olha que coisa linda, velho Ah, merda Isso não é tão tremendo Que poder Nesse Que poder Nesse É verdade Ele é o único E é o único O mais poderoso De toda a galáxia E o único instinto É destruir tudo Ele O que? Quando você... Dê-lo de volta? Tudo está marcado para destruição. Não, não! Meu amigo me deu isso! Ah, tadinho. O que? Você está brincando? Esse conceito está perdido no 626. Engraçado. Esse tempo inteiro eu disse para mim mesmo que quero ser mais forte, mais independente. Mas quando eu deixei meu coração falar, eu descobri o quão pouco eu sei sobre mim mesmo. Os experimentos de você. Tem certeza sobre ele? Talvez no seu coração ele queira amigos como o nosso. Ele não tem sentimentos, somente instintos destrutivos. Puta que pariu, e agora? É boss, mano. Momento do boss, ó. O Jumbo vai mostrar um outro experimento dele. Olha aqui o experimento que é. 2-2-1, velho. Ele é exclusivo, acho que do filme, do outro filme do Little Stitch, velho. Pô, eu achei muito da hora quando eu vi isso aqui, mano. Mas esse chefe é um maldito, velho. Vou ter que tomar meio cuidado com ele. Esse chefe é meio foda, velho. Tomar muito cuidado com esse puto, velho. Ai, minha bunda de 4. É, seu filho da mãe. O Magnero não vai fazer nada, então... Tem hora que ele vai possuir essas armas aí e a gente tem que ficar fugindo, tá ligado? Mobizar. Ai, caralho. Cara, acho que a gente consegue... Se a gente tiver sorte, a gente consegue matá-lo aqui. Matá-lo não, devotá-lo, né? É, Lilo Stitch tem 4 filmes, mano. Esse aqui eu não lembro de que filme que é, mas eu sei que não é do segundo. Acho que é do terceiro ou do quarto. Do desenho também, né? Não aparece no desenho? Esse arrombado do caralho. Minha bunda... Ai, caralho. Ah, isso aqui, ó. É só você ficar fugindo dos tiros. Não tem segredo. Os tiros não vão te pegar se você ficar fazendo isso. E uma hora a máquina vai dar pau, tá ligado? Olha lá, já tá dando pau essa merda já. É só você ficar fugindo... Que uma hora esse desgraçado vai sair dessa bosta. Olha lá, já tá surtando a porra da máquina. É basicamente o ultimate desse cara. Olha lá, já deu pau, velho. Xablau, velho. Não sei como que essa porra não explodiu ainda. Nossa, eu consegui refletir isso nele? Sério? Caralho, jogo. Porra, nada mal. Nossa, Jinkidama. Hum... Minha bunda. Ah, tô com o Leaf Bracer, seu pau. Tô com todas as habilidades que eu queria, quase. Exceção de uma. Ah, não de novo? Sério, velho? Bom, pelo menos ele já tá praticamente morto. Primeira vez que eu vim eu tive mais problema pra enfrentar ele. Calma, calma. Só não me fuder, só não me fuder, só não me fuder, só não me fuder. Só ficar na apelação. Acho que acabou, né? Acabou. Agora quando ele aparecer eu já vou lançar essa busanha aqui, ó. É, vai, só tinha que dar uma barata aí de merda. Beleza, prendendo mais um comando aí, Thunderbolt. Maravilha. Realmente, o Zaki foi bem mais filho da puta, né? Olha lá, o State voltou. O que é isso? Por que você voltou? Por que você voltou? Tá puto. Meu nome é Terra. Não posso explicar amizade. Quando você sentir, você saberá. Não se eu não deixar. Mas o que é isso que você vai destruir daqui. Agora, eu des Diskusso o que é relevante. Upro. Uh, um. Red, alert. Red, alerta. Experiment 626. E dois atos stockos. É duas presidências. Escaíram. Vem. Segura. Lá-se. Tem. Não posso ficar aqui e ser escondido. É moito. Arcair. Ele. Rapaz Caguei Vazei Da hora, mano Bom, fizemos um delinque Com o experimento 626 Pegamos uma Keyblade Hyperdrive Que acho que essa Keyblade é relativamente boa E fechamos mais um mundinho Galera Eu achava que eram só esses três, mas como eu vi aí No começo Tem mais um mundo pra gente completar ainda Tem um Command Board aí Que a gente liberou pro Deep Space Que esse mundo aqui É delícia, velho É delícia, é lindo É exatamente o que eu queria ver na primeira vez Que eu joguei o Kingdom Hearts 1, cara A gente vai pra Terra do Nunca E não é só o barco do Capitão Gancho, não O barco nem tá aí, tá ligado? É literalmente a Terra do Nunca, velho Mano, eu adoro esse mundo Ele é muito bonito E a gente vai vê-lo na próxima parte Então, bora lá Então, bora lá Então, bora lá Então, bora lá Então, bora lá